Oh, tu não tá muito forte Eu vou te lavar Ih, eu acho que eu vou morrer Piu, piu, corte A gente já tinha me pegado Piu, peguei Jú, é pra ter culpa Cura É forte, é pra cama, é forte Ele tá pra você Poder, conta na minha maravilha Bota a perna nele Agora eu vou Traz ele lá na prisão No capítulo anterior Quero que eu vou te lavar Guilherme Ai, o Thanos tá muito forte Tá forte, bate 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 Gui, derrotei um dano Um dano? Cadê? Ganhamos Ih, eles são... Olha! Tem pessoas no navio que estão fazendo formas pra gente Obrigado! Obrigado! Pera aí, tem uma nuvem de 5 ali É ladrão! É o símbolo do ladrão Sim, ladrão! Sim, ladrão! Uh! Gui, vencemos! Vencemos, Gui! Vencemos, Gui! Vencemos, Gui! Oh, galera! Qual foi a etapa de carne? Ganhamos! Sim! E vale! Finalmente, ganhamos, Gui? Sim! Eles estão mandando formas pra gente Sim! Ganhamos! Durante a atenção! Gui! Então, finalmente, Ana Júlia Guilherme tinha derrotado o Thanos Enfim...